Bastante atenção no que o Marco vai passar pra gente hoje, porque eu vou te falar que nem eu fazia ideia dessas diferenças de preços. Não, eu quero aprender. Você fazia? Não, eu quero aprender junto com o pessoal de casa. E presta atenção porque são coisas tão mínimas que você vai ter que modificar pra que você consiga ter, sim, um bom dinheiro depois na conta no final de cada mês, né? É, a economia ela tá nos detalhes, não adianta a gente pensar diferente. São assim, você fala assim, ah, mas isso daqui não tem importância. Tem sim, por menor que pareça economia, no final de um mês, no final de um ano, faz uma diferença pra mim dando a conta. Claro. Quer ver? Vamos dar uns exemplos, ó. Lâmpadas. Eu não sei, assim, de aqui qual lâmpada é? Essa daqui é a lâmpada fluorescente econômica. Econômica. Essa daqui é a luz amarela, a lâmpada amarela. E essa daqui é a lâmpada de LED. Gente, qual que vocês acham, qual que você acha, Alex, que gasta menos? Eu sou da época que acho que era fluorescente. A fluorescente? É, tipo, fluorescente que era vantajoso, botar na cozinha. E a que gastava mais antigamente era amarela. Essa amarela era do Jiraya, né? Essa aí era pesada. A hora que você olhar a diferença, ninguém vai acreditar. Não parece uma piada? Parece. É de mau gosto. É de mau gosto, mas é uma piada. Vamos até junto. Vamos virar? Vamos. A fluorescente. Eu vou começar pela mais cara. Fluorescente. Ah, era a mais cara? Um e noventa e cinco por mês. Por mês, ligada, quatro horas por dia. Quatro horas por dia. Essa daqui, a mais cara de todas. Luz amarela, sessenta reais por mês. Na conta, uma lâmpada. Uma lâmpada apenas, só uma lâmpada. Usando três horas por dia. Lembra que a gente falava, a mãe mandava buscar, busca a lâmpada de cem velas. É uma lâmpada de cem velas. Olha aí, minha mãe, você sabe que eu tenho mania de onde eu vou num cômodo, eu vou desligando as luzes. Minha mãe falava pra gente assim, você achou a luz do quarto acesa? Você é só, você é da light? Era assim mesmo. Era bem assim que a gente era tratado. Então, presta atenção. Você tem essas luzes, essas lâmpadas amarelas? Se você deixar três horas por dia, uma lâmpada, uma lâmpada dessa, ligada, você vai ter na sua conta, sessenta reais no mês de custo. Isso aí. Se você tiver quatro lâmpadas dessa daqui, sabe naquele lustre bonito que você vê na sua casa? Quatro lâmpadas dessa. Multiplica por quatro. Você vai ter a conta, duzentos e quarenta reais por mês, só, duzentos e quarenta reais por mês, a conta de luz, só pra quatro lâmpadas. Que nem iluminam muito, vamos falar a verdade. Pô, caramba, Juma. Elas têm uma luminosidade muito pequena. Gente, que absurda. Agora, a mais... Em conta. A de LED, quarenta e cinco centavos por mês, custo de uma lâmpada dessa. Exatamente. Usando as mesmas três horas. Três horas por dia. E se você vê o quanto ela ilumina, ela ilumina mais que as outras. Você precisa de metade da quantidade ou um terço da quantidade das outras, né? É assim mesmo, é um terço, um quarto, pra iluminar o ambiente inteiro gastando apenas centavos. Gente, vale a pena a economia. E hoje elas estão acessíveis, não estão? Estão acessíveis. Antigamente elas eram mais caras. Antes eram caras. Hoje não, hoje com menos de dez reais a gente consegue comprar uma lâmpada. Só que a durabilidade dela é de... Dessa daqui, oito, dez anos. É, anos. É, anos. Anos. Lembra essa daqui? A gente dava aquela chacoalhadinha básica, né? Essa daqui durava um ano, aí a gente tava rodando pra ela juntar lá pra funcionar. É, porque tinha aquele... A gente falava que era aquela... É, mas a gente falava filamento, a gente falava, tem aqueles fiozinhos que grudar, né? E chacoalhava até grudar de noite. As molinhas. As molinhas. Grudar, hein? Olha, hoje o Marco trouxe um aparelho pra gente conseguir ver, pra gente ver o quanto que de fato cada lâmpada gasta de energia, né? Você vai colocar aí ou segura aqui? Vou colocar aqui, segura aí. Vamos colocar essa daqui que gasta mais pra vocês verem. E vamos prestar dizendo as coisas, o consumo e a iluminação. Olha lá. Olha o quanto ela ilumina aqui pouquinho. Ilumina pouco. Agora, quanto que ela vai gastando? Ó, ela tá gastando... Agora, ela tá gastando 11... É, 71 watts. 71 watts. Isso daqui quer dizer que ela tá gastando, nesse segundo aqui, 7 centavos. 7 centavos. 7 centavos? Não. Por hora ela vai gastar 7 centavos. Nesse momento. Eu digo nesse segundo ou nesse momento. 7 centavos. Essa é uma. Vamos ver agora a fluorescente ou você quer ver a LED? Vamos ver a de LED, que a gente já consegue. Olha essa de LED. A diferença, inclusive, de luminosidade. Olha, gente. Nossa, ilumina muito mais. Ilumina muito mais. E olha aqui como que tá. E olha só quanto ela tá gastando. Ela tá gastando... Nesse momento, ela tá gastando um centavo. Um centavo. Por hora. É essa a diferença. De 7 a gente pulou pra 1. E que diferença, hein? E até de intensidade, Lúcia. Sim, não. Essa daqui iluminaria o ambiente inteiro. Aquele ali iluminaria em volta. É um abajurzinho, né? Isso, exatamente. Agora, imagina só. Se a gente somasse isso aqui com todas as lâmpadas da casa. Nossa, é demais. Uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro. É uma lâmpada demais. Você tem duas lâmpadas no seu quarto amarelas. Quanto você vai gastar? Você vai gastar, imagina, ó. Duas no quarto, duas na sala e duas na cozinha. Ó, são 6. Você vai gastar 6, 360 só de lâmpada. Só de lâmpada. Olha isso. E ainda... Isso daqui tudo, se a gente falar de abajur, pode ficar melhor. Porque existe uma lâmpada, que é uma lâmpada para abajur. É uma lâmpada que a gente fala que ela serve só para iluminar aquele ambientinho. Por exemplo, criança que dorme, não pode ter um pontinho de luz. Em vez dela gastar um centavo como essa, ela vai gastar por hora um décimo de um centavo. Ou seja, uma noite inteira ligada, ela gasta um centavo. É uma lâmpada que chama lâmpada de balizamento. De balizamento? É uma lâmpadazinha que ela gasta um décimo de um centavo por hora. Que essa é boa para você deixar nesse ambiente. Ótimo, para deixar ali com o filho, quando você tem uma escada, você tem alguém que precisa daquela iluminação. Essa lâmpada é o suficiente, não colocar uma lâmpada forte. E sabe o que a gente fez em casa? Principalmente em corredor de passagem, a gente coloca lâmpada LED com sensor de presença. A gente passa, acende, a gente passou, ela apaga. Melhor coisa. Porque assim não tem problema de esquecer as lâmpadas acesas. Só usa o tempo que você precisa, que é o tempo que você está ali no seu... Exatamente. E economiza demais. Economiza demais. E não é ser pão duro, não. É a gente não ser trouxa de dar dinheiro para a companhia elétrica, que já não dá nada para a gente, a não ser aumento. Mas só para julho, não é? Só para julho. Nunca chega. Nunca chega. Gente, para você de casa, o que gasta mais, puxa mais energia? Micro-ondas, forninho elétrico ou airfryer? Esse daí é polêmico. Esse é polêmico. Qual que você acha? Eu acho que a airfryer gasta bastante, hein? Porque vai ter aquele negócio de fazer tudo sem óleo, sei lá, puxa mais energia. Aqui a gente vai falar de micro-ondas, né, Marco? Sim. O micro-ondas, ele é um equipamento que a gente tem que pensar na quantidade de eficiência que ele tem, porque a gente esquenta alguma coisa dentro dele em cinco minutos, nunca em uma hora. Então ele consome pouco pelo tempo que usamos. Mas se a gente for falar em consumo... Aí tem outros melhores. Ah, tem melhores. Então aqui a gente tem um micro-ondas, por hora a gente gastaria 1,28. Só que foi o que o Marco falou, para esquentar a comida a gente leva cinco minutos. Cinco horas no máximo. Então sai baratinho. Sai baratinho. Aqui a gente tem o forno elétrico, e depende de cada forno, né? Esse daqui é pequenininho, gasta menos, né? Esse daqui é pequenininho, gasta menos, os maiores vão gastar mais. Então na hora de escolher o forno elétrico, também escolher o tamanho ideal, né? Ficar pegando aquele maiorzão, que você até esquentar ele inteiro, vixe, já gastou um dinheiro. Vai um tempão. Ó, 1,28 a hora. É o seu custo. Aí você fala, ah, mas esse aqui se a gente for ver, ó, é o mesmo preço do micro-ondas. Mas no micro-ondas a gente usa cinco minutos para esquentar a comida. E aqui se você está no forninho, vai bastante, né? Se for fazer um frango. Uma hora. Uma hora de frango? Uma hora de frango. Tudo bem que você fala uma hora de frango, mas aí dá 1,28. Ah. É barato? É, mas veja só. Vai somando. Airfryer. Quanto? A Airfryer. Agora todo mundo vai surpreender. Eu achei que, cá entre nós, a Airfryer fosse que puxasse mais energia, eu achava a mesma coisa. Você é? E a minha? Só que, olha, 1 real e 10 centavos a hora. Ah, é massa econômica. Só que você leva uma hora e meia para assar o frango no forno elétrico. Na Airfryer, você leva 30 minutos. Nossa, muito mais a pena. Muito mais. Por quê? Porque a Airfryer, além dela esquentar, ela tem o ventilador, que ele vai ficar fazendo circular, o que acontece? A temperatura, ela não perde a temperatura e assar mais rápido. Por isso que a Airfryer acaba sendo mais econômica. Então vale a pena. E mais saudável. Boa. Muito mais saudável. E prático, né? Isso, muito bom. E vou te falar que a gente não pensa muitas vezes assim, não, né? Não, não. Hoje você pensa em outras coisas, né? A gente, às vezes, pensa na estética. Acho que vai ficar tão bonito isso na minha cozinha. Às vezes, você nem usa. E ainda que nós não estamos comparando aqui com o gás. Porque se compararmos com o forno, por exemplo, a gás, é muito maior o consumo do forno a gás. Então, comparando com o forno elétrico, vamos dizer, um forno elétrico de um, deixa eu ver, um tamanho médio. De 32 litros. 32 litros, que é médio. É, que dá para fazer um frango lá dentro. Isso. Forno elétrico de 32 litros. Vai gastar mais ou menos R$ 1,50 por hora. R$ 1,50 por hora. Um forno a gás de um fogão quatro bocas. Olha só, o forno a gás, o fogão quatro bocas, vai gastar o dobro. Nós estamos falando R$ 3,00 de gás. A hora? Por hora. Por quê? O gás, ele está... Eu estou considerando o gás assim. Nós estamos pagando R$ 125,00 o botijão de 3 litros, que é quanto paga lá na minha casa. Tá. Então, a hora, nós vamos gastar R$ 3,00. Nós estamos gastando o dobro. Gente, agora não é muito apenas tudo elétrico. Sabe o que a gente tem que fazer, como a minha mãe fazia? Você conhece o que a minha mãe fazia? A gente cozinhava feijão, a panela precisa começou a... A gente tinha um isopor grande, que ela forrava com papel alumínio, aí a gente tirava a panela para punhar lá e fechava. Deixava 30, 40 minutos e ela não gastava gás. A gente usava para fazer o forno, no forno para fazer o frango, já fazia o bolo. É, já aproveita que... Já pegava e cotizava tudo. Se você pegar R$ 3,00 por hora e pensar que você botou 15 minutos para esquentar, sem ter nada no forno, você já está gastando ali R$ 0,75, R$ 0,80. Com o forno vazio, só para esquentar. Tô pegando fora. Já que esquentou, pô, um monte de coisa. Foi um monte de coisa para fazer. Já faz torrada, a gente já fazia tudo. Uma boa estratégia essa, hein?